E a nossa aula de artesanato hoje recebe a Cristina Lurica aqui com a gente. Cristina, obrigada pela presença mais uma vez. Eu que agradeço. Qual que é a dica que a gente veio trazer pro pessoal hoje? Hoje nós vamos fazer esse tapete bem facinho de fazer, rapidinho. Ah, coisa fácil a gente gosta, hein? E olha que lindo, gente, o resultado que fica. São três cores, né, que você usou aqui. Isso. Olha que bonito o resultado. Bom, o que eu vou precisar pra fazer essa peça? Então, nós vamos precisar desses fios aqui, né? Todos de algodão. Todos de algodão. Eu tô usando este aqui, o natural, pra poder fazer a base, esse fio natural. Depois, esses tons aqui em degradê, né? Pra dar esse efeito. Só uma dúvida, o natural, ele tem uma... Um tamanho diferente, né? Uma largura diferente? Não, não. Mais fininho? Não, não, são todos iguais. Perfeito. Bom, como que a gente começa, então? Então, vamos lá. Vamos começar fazendo o círculo mágico. Aqui dá pra pegar. Tá bom? Tô segurando a ponta do fio. Vou dar duas voltas. Vou entrar debaixo dos três fios. E vou puxar este fio maior pra dentro. Ficou um círculo. Aqui dentro desse círculo é onde nós vamos trabalhar. Vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas para subir. E aqui dentro desse círculo, eu vou fazer doze pontos altos. Ok? Aqui eu tenho dois, três. Olha, gente, esse fio vai acompanhar até aqui em cima. No final, nós vamos puxar ele pro miolinho encolher, tá? Então, eu já trouxe um aqui pronto. Olha, aqui eu tenho doze pontos altos. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto pra encerrar a carreira. Aí eu venho aqui atrás e puxo esse fio pro miolinho encolher, ok? Depois desse fio, vocês vão pegar uma agulha de tapeçaria e esconder ele por trás aqui, indo e voltando pra não soltar. Depois, nós vamos trabalhar na argolinha de trás do ponto alto. Olha o ponto alto na argolinha da frente, nós vamos trabalhar na de trás. Então, vamos entrar com um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Então, aqui, neste ponto alto, vamos fazer mais um em cima dele. Todas as argolinhas de trás, nós vamos fazer dois pontos altos em cada. Então, nesta carreira, nós vamos ter 24 pontos altos. Tá, eu vou dobrar a quantidade de pontos altos, né? Isso. Uhum. Aqui, então, eu tenho os 24 pontos altos já pronto. E vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Olha, gente, eu trabalhei na argolinha de trás, porque essa argolinha aqui na frente é onde nós vamos fazer aquele trabalho com os fios marrom, tá? Então, agora, nesta carreira, eu não vou fazer trabalho nenhum. Então, eu vou pegar nas duas argolinhas. Então, eu faço um ponto baixo, duas correntinhas para subir. Vou no próximo ponto alto e vou fazer dois pontos altos juntos. Vou para o próximo, vou fazer um ponto alto só. Então, essa carreira vai ser dois pontos altos no mesmo ponto alto e um ponto alto separado. Uhum. Tá? Então, vamos aqui, já tenho ele pronto. E agora, eu vou encerrar ele com um ponto baixíssimo. Tá. Olha, então, gente, nós vamos intercalar. Um pegando na argolinha de trás, a outra pegando as duas argolinhas. Agora, eu vou aqui, então, vou pegar na argolinha de trás. Vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas para subir. E vou fazer mais um ponto alto no mesmo lugar. Tá. Vou para o próximo, vou fazer um ponto alto sozinho, outro ponto alto sozinho. Então, gente, olha, o esquema é assim. Aqui, eu comecei com 12 pontos altos. Então, cada carreira, eu tenho que aumentar mais 12 pontos altos. Que nem eu comecei com 12, a segunda foi 12 mais 12. Depois, vai ser 24 mais 12. E assim por diante. Isso. E este aumento, a gente vai fazer sempre, quando nós tivermos dois pontos altos juntos, só no primeiro ponto alto. Tá. Depois, nós vamos seguindo com um ponto alto, um ponto alto só, até chegarmos nos dois pontos altos juntos. Certo. E essa é toda a base do meu tapete. Isso, toda a base. Então, esta é a base, já pronta, tá? Intercalando, então, um pegando na argolinha de trás, a outra pegando nas duas argolinhas. Então, nessa argolinha da frente, gente, é onde nós vamos trabalhar. Então, olha, vamos pegar aqui na argolinha da frente, vamos amarrar este fio bege. Aqui, nós vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Dou uma laçada e entro aqui novamente e vou fazer o ponto altíssimo soltando três vezes. Olha. Dou uma laçada, entro, tiro uma, duas, três. Dou uma laçada, tiro uma, duas, três. Tá? Então, aqui, nós vamos fazer seis pontos altos. Aqui foram três correntinhas, quatro pontos altos. Quatro, cinco, seis pontos altos. Agora, eu faço três correntinhas e pego na mesma argolinha, fazendo um ponto baixo. Eu vou para o próximo com outro ponto baixo. Vou para a próxima argolinha com outro ponto baixo. E vou para a próxima e faço novamente. Um ponto baixo, três correntinhas. E aqui, vou fazer o ponto altíssimo, tirando três... Três vezes, tá, gente? Então, aqui, vamos fazer seis pontos altíssimo. Um, quatro, cinco, seis. Três correntinhas e vamos fazer um ponto baixo na mesma argolinha. Então, aqui eu termino. Aqui, vocês vão fazer mais duas vezes iguais, tá? Agora, a próxima carreira. Eu vou pegar aqui, ó, no primeiro ponto alto do Vzinho. E vou fazer aqui, novamente, a mesma coisa. Igualzinho. Igualzinho. Então, só que aqui... Olha, gente, eu vou fazer ele... Vamos fazer aqui. Três correntinhas. Uhum. E... Vamos fazer os seis pontos altíssimo. Que eu vou correr um pouquinho, tá, gente? Uhum. Dois, quatro... Cinco... Seis. Três correntinhas e faço um ponto baixo no mesmo lugar. Agora, aqui, eu vou andar, olha, uma, duas, três, quatro. Vamos andar quatro. Ou quatro... Quatro... Cinco, seis. Cheguei no primeiro do Vzinho, novamente. Então, aqui, eu vou fazer novamente. Ah, e tá aí o segredo pra fazer essas tirinhas, né? Que ligam uma... Isso, que liga um ao outro. Então, gente, todo o primeiro ponto alto aqui, onde tiver o Vzinho, é onde nós vamos sair, tipo uma pétalazinha, né? E depois vamos caminhando com o ponto baixo até o próximo Vzinho. Você entender, gente? É isso aqui, ó. Tá vendo a separaçãozinha que vai aparecendo? Uhum. E ela vai aumentando, ó. Vai aumentando de tamanho. Isso. É esse o segredo. É. Que fácil. Tranquilo isso, né? Adorei a dica. Cris, e quem tiver dúvidas sobre o nosso trabalho, sobre a sua atividade de hoje, liga pra você, manda e-mail, faz como? Pode mandar e-mail pra mim, é cristinalurico, arroba, hotmail.com. Tá? Perfeita. Bom, e qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente também, a gente manda as perguntas pra Cris, combinado? Obrigada, Cris, seja sempre bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço. O nosso e-mail, vidaplena, arroba, boa vontade, ponto com, lembrando que as nossas aulas de artesanato estão disponíveis pra você no nosso canal oficial no YouTube. Acesse lá, www.youtube.com, barra, boa vontade TV. www.youtube.com, barra, boa vontade TV. www.youtube.com, barra, boa vontade TV.